Fala galera do canal, mais um vídeo de molde para vocês aí, hoje eu vou estar trazendo o molde desse papel Aqui ó, 16 cortes, então vamos lá, vamos direto a porta Galera, vocês vão dobrar a folha de vocês ao meio aí, desse jeito aqui ó, na vertical O primeiro corte, vocês vão medir daqui de cima para baixo Vocês vão estar medindo o primeiro corte, 7 centímetros de distância Do primeiro até o segundo, 6 centímetros Do segundo até o terceiro, mais 6 centímetros Do terceiro até o quarto, mais 6 centímetros Do quarto até o quinto, mais 6 centímetros Do quinto até o sexto, mais 6 Do sexto até o sétimo, mais 6 centímetros Do sétimo até o oitavo, mais 6 centímetros Totalizando oito cortes, galera Depois Vocês vão vir aqui na parte de cima Da dobra do papel Pra cá, pra porta Vocês vão fazer a primeira marcação Com 5.4 cm E a segunda Com 6 cm A terceira Vai ter 16 Vai estar na marcação de 16 cm E a quarta 16.8 Galera, lembrando que vocês vão estar Com a regra, o zero Bem aqui na ponta, certo? Pra poder bater essas numerações aí 5.4 6 16 16.8 Certo? Agora a marcação do corte aqui de baixo Da mesma marcação do corte na vertical Aqui embaixo Vocês vão contar 3 linhas Pra cima Tá aqui, ó Uma A última Duas Três Vocês vão colocar a regra aqui nessa terceira linha Pra poder estar fazendo a marcação dos cortes aqui embaixo Da dobra do papel até o primeiro corte Tem 2,5 cm Depois vocês vão fazer a segunda marcação em 9,2 cm A terceira marcação em 12,2 cm E a quarta e última marcação em 21,2 cm Lembrando Também é igual na parte de cima De estar deixando a régua com o zero aqui na dobra do papel Sem tirar do lugar pra bater esses números 2,5 9,2 12,2 E 21,2 Vocês vão estar repetindo essa marcação do outro lado E o molde de vocês vai estar pronto, galera E é isso aí Essa semana eu já consegui algumas das cores que eu precisava pra eu estar fazendo os vazados Mas eu vou estar passando lá na loja do Bangu Pipas pra comprar o restante Espero que tenha chegado o material A crise de material tá feia, galera Pipa bombou Ninguém tem material pra trabalhar Tá faltando branco, tá faltando algumas cores aí Eu tô trabalhando com o restinho de nada Tem menos de 100 folhas da branca Então é isso Espero que vocês compreendam E estejam atentos aí Que breve, breve vai estar voltando os vazados Então é isso, galera Até a próxima Tchau